Olá! Nesta videoaula, nós vamos aprender a tecer este par de botinha para bebê, com este ponto fantasia, que é o mesmo que nós já usamos para tecer esta calça e o casaquinho. As videoaulas da calça e do casaquinho, eu deixo o link na descrição deste vídeo aqui. Então, a botinha é para compor o conjunto. Eu procurei criar um modelo bem fácil para a gente fazer, bem rápido. Em duas horas, no máximo, você consegue fazer um par de botinhas e fica com esse efeito bonito aqui, olha. O mesmo ponto das duas peças do conjunto e todo bom, todo bonito, é um par de botinhas bem bonitinho. O tamanho é para recém-nascido, mas sempre, como eu costumo fazer, eu dou dicas durante a videoaula para tecer tamanhos diferentes. Pode tecer tamanhos maiores ou até menores do que esse aqui, tá bom? Então, pegue o seu material, assista a videoaula inteirinha antes, para não ficar com nenhuma dúvida e boa aula para vocês. Para fazer o sapatinho, eu vou usar a mesma lã que eu usei para calça e para o casaquinho, é a lã cristal, a cor é a 0287 e o nome da cor é Pepita. E vou usar a agulha de crochê de 1,75 milímetros. Nós iniciamos o sapatinho pela sola. Vamos precisar de uma quantidade de pontos que seja múltiplo de 4, mais 2. Então, eu vou tecer aqui 12 correntinhas, que é múltiplo de 4, mais 2, para totalizar 14 correntinhas. Vamos lá. Tenho as 14 correntinhas e fica a observação. Para fazer tamanhos maiores, eu sempre vou aumentar 4 pontos neste cordão inicial. E se for fazer bem menorzinho do que esse, é só diminuir 4 pontos. Então, temos aqui 14 pontos, agora eu vou começar a primeira carreira. Eu vou levantar aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou dar a laçada, pulo essas 3 correntinhas que eu acabei de fazer. Na quarta correntinha, eu vou passar a agulha e tecer um ponto alto. Aqui, eu acabei de fazer um aumento numa das extremidades, na extremidade do calcanhar da solinha. Daqui pra frente, eu vou tecer mais 12 pontos altos. 1 em cima de cada correntinha do cordão inicial. Depois de tecer mais 12 pontos altos, eu chego no último ponto do cordão inicial. Dentro deste ponto aqui, eu vou tecer 6 pontos altos. Todos dentro do mesmo ponto, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminei de tecer os 6 pontos altos, eu já estou do outro lado da correntinha. Aqui, eu vou trabalhar em cima dos pontos que eu teci do lado de cá. Então, eu venho aqui, olha, em cima desse último ponto, antes dessa sequência de 6 pontos altos. E a partir daqui, eu vou começar a tecer 12 pontos altos. E já aproveito pra esconder essa ponta de fio do início do trabalho. Vamos lá. Já teci a sequência de 12 pontos altos. Agora, no último ponto do cordão inicial, eu vou tecer, olha, onde é que eu passei a agulha. Tem 3 correntinhas aqui, mas eu vou passar a agulha nesta base aqui, olha, na 4ª correntinha. Aí, aqui, eu vou tecer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1, 2. Agora, eu já vou finalizar essa carreira, tecendo um ponto baixíssimo em cima da 3ª correntinha que iniciou essa carreira. 1, 2, 3, em cima das 3 correntinhas, da 3ª correntinha da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto. Fiz um aumento. No próximo ponto alto da carreira anterior, eu vou tecer 2 pontos altos em cima do mesmo ponto. 1, 2. Fiz outro aumento. Agora, eu vou tecer os 12 pontos altos. 1 em cima de cada ponto da carreira anterior. Concluída a sequência de 12 pontos altos, eu chego nessa extremidade onde eu teci 6 pontos altos dentro do mesmo ponto na carreira anterior. Aqui, eu vou fazer aumentos, eu vou tecer 2 pontos altos em cima de cada um dos 6 pontos dessa extremidade aqui, olha. Então, eu venho aqui dentro e teço. 1, 2. No próximo ponto, a mesma coisa. 2 pontos altos em cima do mesmo ponto. E vou seguindo até tecer um aumento em cima de cada um dos 6 pontos. Fazendo os aumentos, eu fico com 12 pontos nessa extremidade aqui. Agora, eu vou trabalhar do outro lado da solinha, tecendo os 12 pontos altos daqui até essa extremidade aqui. Vamos lá. 1, 2. Concluindo os 12 pontos, eu chego nessa extremidade aonde restam 2 pontos altos pra eu trabalhar ainda. Em cima de cada um desses 2 pontos altos, eu vou tecer 2 pontos altos, olha. 2 pontos altos neste primeiro ponto aqui. E mais 2 pontos altos no próximo ponto. Agora, eu já vou finalizar esta carreira, descendo um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha que iniciou a carreira. Olha como fica. Vamos agora para a terceira carreira da solinha. Vou levantar 3 correntinha. 1, 2, 3. E aqui, em cima dessa terceira correntinha, eu vou tecer um ponto alto. No próximo ponto alto da carreira anterior, eu vou tecer dois pontos altos em cima do mesmo ponto. 1, 2. No próximo ponto alto, eu vou tecer dois pontos em cima do mesmo ponto. E no próximo ponto também. Mais dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Então, nos pontos que eu fiz aumentos, nos pontos de aumentos da carreira anterior, eu faço aumentos nesta carreira também. Agora, eu vou tecer 12 pontos altos daqui até a outra extremidade. Vamos lá. Concluída a sequência de 12 pontos altos, eu chego nessa extremidade, onde eu fiz aumentos na carreira anterior. Então, aqui eu tenho 12 pontos altos nessa extremidade. Em cima de cada um dos 12 pontos altos, eu vou tecer dois pontos. Desta forma. Dois pontos altos em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Eu tenho 12 pontos altos aqui, eu vou ter uma sequência de 24 pontos altos. Nesta parte aqui, nessa extremidade. Vamos lá, vamos fazendo só os aumentos. Pronto, olha. Completei 24 pontos altos nessa extremidade. Pra não se perder, é só a gente olhar bem o trabalho. Olha, aqui eu fiz seis pontos na extremidade. Na segunda carreira, eu aumentei um ponto em cima de cada um. Então, eu dupliquei. Aí, eu fico com 12 pontos nessa extremidade. E agora, também, tecendo dois pontos em cima de cada ponto, eu fico com o dobro de pontos da carreira anterior. Então, tinha 12 aqui, eu vou ficar com 24. Agora, vamos trabalhar do outro lado. Nessa parte aqui, nas duas laterais, não tem aumento nenhum. Então, só vou tecendo ponto alto em cima de ponto alto, até completar 12 pontos. Completei a sequência de 12 pontos altos. Restam quatro pontos na carreira. Em cima de cada um desses últimos quatro pontos, eu vou tecer dois pontos altos. Fazendo um aumento em cima de cada um deles, o que vai totalizar oito pontos altos deste lado aqui. Agora, eu já posso finalizar a carreira com um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha que iniciou a carreira. A solinha está pronta. Para tamanhos maiores, o procedimento nessa extremidade e nessa extremidade é o mesmo. Se você quiser fazer uma solinha mais comprida, é só aumentar quatro pontos altos no cordão inicial. Agora, nós vamos trabalhar em cima da solinha. Então, eu vou dar uma puxadinha nessa laçada que está na agulha, solto a agulha, aí eu vou passar a agulha aqui. Entre as três correntinhas e o último ponto alto da carreira anterior, pra eu pegar essa laçadinha. E vou passar pra cá, ó. Deixa eu fazer de novo, porque eu fiquei sem jeito aqui, ó. Passo aqui, pego a laçadinha e passo pra cá. Pra eu poder trabalhar nessa parte de cima da solinha, tá bom? Aqui eu vou levantar duas correntinhas, uma, duas, e vou trabalhar os pontos em relevo. Eu vou pegar dessa forma. Essas duas correntinhas já correspondem ao ponto dessas três correntinhas aqui. Agora, os próximos pontos eu vou pegar dessa forma, ó. Passo a agulha neste sentido, trazendo o ponto pra cá. Aqui eu dou, trago a laçada e teço um ponto baixo. No próximo ponto eu vou fazer a mesma coisa. Passo a agulha no sentido do relevo para trás e teço um ponto baixo. Passo a agulha no sentido do relevo para trás e teço um ponto baixo. Passo a agulha no sentido do relevo para trás e teço um ponto baixo. Eu vou seguir com o mesmo procedimento por todos os pontos da carreira anterior. Por todos os pontos da sola do nosso trabalho. Vamos lá! Concluí a volta toda com pontos baixos, olha como fica. Eu tenho aqui um total de 64 pontos baixos, é o número de pontos da nossa solinha. Agora, eu vou finalizar a carreira com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha que iniciou a carreira. Vamos iniciar a próxima carreira. Eu venho em cima do próximo ponto baixo da carreira anterior e vou tecer aqui um ponto baixíssimo. Para começar a fazer o ponto fantasia, o mesmo ponto da calça e do casaquinho. Aqui eu vou levantar três correntinhas, uma, duas, três, e vou tecer mais dois pontos altos. Um em cima de cada ponto baixo da carreira anterior. Um, dois. Agora, eu dou duas laçadas na agulha, volto para este ponto que eu teci um ponto baixíssimo em cima dele. Aqui eu vou tecer um ponto alto, um ponto alto duplo cruzado por cima dos três pontos. Exatamente o mesmo ponto fantasia que nós fizemos. Vou pular o próximo ponto baixo da carreira anterior, tecer três pontos altos. Um, dois, três. Duas laçadas na agulha, volto para o ponto que eu pulei. E aqui eu teço um ponto alto duplo cruzado por cima dos três pontos altos que eu acabei de tecer. Eu vou repetir este procedimento por toda a carreira. Vamos lá. Estou concluindo a carreira, olha como é que fica. E vou finalizar tecendo um ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha que iniciou a carreira. Agora, eu vou virar o trabalho. Eu vou tecer, olha. Eu fiz o ponto baixíssimo, ele tá aqui. Eu venho neste próximo ponto que corresponde ao ponto cruzado. Em cima dele, eu vou tecer um ponto baixíssimo. E em cima do próximo ponto alto, eu vou tecer outro ponto baixíssimo. Agora, eu vou começar a segunda carreira do ponto fantasia. Vou levantar três correntinhas, teço mais dois pontos altos, um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Dou duas laçadas na agulha, uma viradinha no trabalho, aí eu vou passar a agulha por cima desse ponto cruzado. Eu passo a agulha por cima, na verdade, do ponto baixíssimo que eu fiz. Agora, trago a laçada pra frente, teço o ponto alto duplo cruzado por cima dos três pontos altos que eu acabei de tecer. Estou tecendo pelo avesso e o efeito no direito fica assim, ó, cruzadinho. Aí, eu vou seguir repetindo o mesmo procedimento. Em cima de cada ponto alto, vou pular o próximo ponto, que é o ponto alto duplo. E em cima de cada ponto alto da carreira anterior, eu vou tecer um ponto alto até completar um bloquinho com três. Três pontos altos, duas laçadas na agulha, dou uma viradinha no trabalho, passo a agulha por cima do ponto alto duplo da carreira anterior, e aqui eu vou tecer outro ponto alto duplo. E vai ficar cruzado assim. E... Pulo o próximo ponto, e vou seguir repetindo o mesmo procedimento por toda a carreira. Vamos lá! Estou concluindo esta carreira, eu vou finalizar com ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha que iniciou a carreira. O trabalho está pelo lado do avesso, agora eu vou virar, olha como fica bonito. Aqui, eu tenho dezesseis bloquinhos de quatro pontos altos, formando o ponto fantasia na volta toda. Eu vou me guiar pelos bloquinhos de quatro pontos altos, para dividir o trabalho agora. Uma parte vai ficar para o peito do pé, e a outra pro caninho. Como eu tenho dezesseis bloquinhos, eu vou deixar cinco bloquinhos de cada lado, para compor o cano da nossa botinha. E esses seis bloquinhos de quatro pontos altos, aqui na parte da frente, vão corresponder ao peito do pé. Então, esta carreira, eu vou trabalhar em pontos altos. Eu vou fazer o primeiro ponto, olha, estava do lado do avesso, aqui eu vou levantar três correntinhas. Uma, duas, três. E tenho a opção também, de ao invés de fazer três correntinhas, eu posso fazer o falso ponto alto. Ainda do lado do avesso, para evitar de ficar torcendo muito, olha. Eu dou uma alongadinha, e teço aqui o falso ponto alto, só para evitar de ficar a marca de três correntinhas no caninho da bota, tá bom? Agora, eu vou virar, e a partir daqui, se eu fiz três correntinhas, ou se eu fiz o falso ponto alto, a partir deste ponto, eu vou tecer mais vinte pontos altos. Um em cima de cada ponto da carreira anterior. Vamos lá. Pronto. Pronto. Eu tenho aqui, vinte e um pontos. O ponto inicial, mais vinte pontos altos. Cobri o correspondente a cinco bloquinhos de quatro pontos altos da carreira anterior. Agora, nos bloquinhos, nos seis bloquinhos, nos próximos seis bloquinhos, eu vou tecer desta forma. Eu dou a laçada, passo a agulha em cima do primeiro ponto do bloquinho, tiro só duas laçadas, e deixo o ponto à espera. Dou a laçada, venho no segundo ponto, trago a laçada pra frente, tiro dois, e deixo à espera. No próximo, eu repito o procedimento, no terceiro ponto também. Trago a laçada pra frente, tiro dois, deixo à espera. E no próximo, a mesma coisa. Então, eu tenho aqui quatro pontos. Um em cima de cada bloquinho, de cada um dos quatro pontos do bloquinho da carreira anterior. Agora, eu vou dar a laçada e tirar todos os pontos de uma única vez. No próximo bloquinho, eu vou repetir o mesmo procedimento. Dou a laçada, trago pra frente, tiro dois, deixo à espera. No próximo, e no próximo, e mais uma vez. Quatro pontos. Agora, eu dou a laçada e tiro todos os pontinhos que ficaram na agulha de uma única vez. Eu vou repetir este procedimento, até completar seis bloquinhos aqui, nessa parte do nosso trabalho. Vamos lá. Olha como fica. Já modelei o peito do pé, só fazendo essas diminuições aqui. Nos seis bloquinhos da parte da frente. Agora, eu vou continuar tecendo um ponto alto em cima de cada ponto da carreira anterior, até completar 19 pontos deste lado aqui. Completei os 19 pontos altos, aí eu encontro o primeiro ponto da carreira, e já vou finalizar tecendo um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, eu posso levantar três correntinhas, ou tecer o falso ponto alto. Eu sempre prefiro o falso ponto alto, pra evitar marcas no trabalho, ó. E, depois deste primeiro ponto, eu vou tecer mais 20 pontos altos. Um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Vamos lá. Já tenho aqui 21 pontos, o primeiro, mais 20 pontos altos. Aí, eu chego nesta parte aqui, olha, onde eu fiz as diminuições na carreira anterior. Aqui, eu vou tecer da seguinte forma. Eu vou passar a agulha em cima deste ponto aqui, que foi o resultado dessa diminuição de quatro pontos tirados de uma única vez. Então, eu venho aqui, passo a agulha, trago a laçada pra frente, tiro duas laçadas e deixo a espera. Vou para o próximo ponto. Olha, passo a agulha, tiro dois e deixo a espera. No próximo, eu vou fazer a mesma coisa. Já tenho três, eu fiz seis diminuições, então, eu vou fazer em cima das seis diminuições. E aqui, eu tenho mais uma, olha. Aí, eu deixei seis laçadinhas, aí, espere mais esse pontinho que já tava aqui do último ponto. Aí, eu vou dar uma laçada e tirar todos esses pontinhos que estão na agulha de uma única vez, olha. Dessa forma. E dou um pontinho aqui. Pronto. Já modelei o peitinho do pé. Dessa forma. Agora, eu vou continuar tecendo os pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior, até completar 19 pontos altos do lado de cá do trabalho. Vamos lá. Já teci os 19 pontos altos. E agora, eu vou finalizar a carreira, tecendo um ponto baixíssimo, em cima do primeiro ponto da carreira. Pronto. A próxima carreira vai ser com ponto fantasia. Então, pra eu seguir a mesma sequência, a mesma posição dos bloquinhos de quatro pontos altos, desta parte aqui do ponto fantasia, eu vou iniciar esta carreira fazendo um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto da carreira anterior. E mais outro ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto. Dois pontos baixíssimos. Agora, eu levanto três correntinhas. Uma, duas, três. Vou tecer mais dois pontos altos. Um em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Duas laçadas na agulha, aí eu volto pra esse ponto que eu pulei, que é o segundo ponto da carreira. Trago a laçada pra frente e vou tecer o ponto alto duplo cruzado em cima dos três pontos que eu acabei de tecer. Agora, vou pular o próximo ponto da carreira anterior e tecer. Três pontos altos. E um ponto alto duplo cruzado sobre os três pontos altos. Eu vou fazer cinco bloquinhos como estes aqui. Vamos lá. Completei cinco bloquinhos. Aí, eu chego nessa parte do peito do pé. Aqui, só tem um truquezinho... Para tecer o próximo bloquinho de ponto fantasia. Então, aqui eu tenho esse ponto onde eu fiz essas diminuições, pegando seis pontos de uma única vez. Aí, eu vou pular esse ponto e vou pular o próximo ponto alto, porque ele faz parte dos bloquinhos que eu uso pra fazer o ponto fantasia. Então, eu pulo esse das diminuições e o próximo ponto alto, aí eu venho aqui e teço três pontos altos. Um... Dois... Dois... Três... Para tecer o ponto alto cruzado, se eu fizer em cima desse ponto alto aqui, fica um buraquinho aqui na frente. Então, pra disfarçar esse buraquinho, eu vou tecer esse ponto alto duplo cruzado dessa forma, ó. Eu dou as duas laçadas. E ao invés de pegar em cima desse ponto alto aqui, eu vou pegar em cima desse ponto que corresponde às diminuições. Dois... Aí, eu teço o ponto alto duplo cruzado. Aí, fica assim, ó. Dá essa disfarçadinha aqui na passagem de um bloquinho pro outro. E continuo tecendo os bloquinhos de ponto fantasia. Vou pular o próximo ponto alto, tecer os três pontos altos e ponto alto cruzado. Do lado de cá, eu também vou completar cinco bloquinhos do ponto fantasia. Vamos lá! Concluí a carreira. Agora, eu fico com dez bloquinhos na volta toda pra fazer o cano da botinha, ó. Cinco de cada lado. Cinco bloquinhos de quatro pontos altos de cada lado. Vamos para a segunda carreira do ponto fantasia. Então, agora, eu vou trabalhar pelo lado do avesso. Aí, eu estou nessa posição, eu vou fazer um ponto baixíssimo em cima do ponto alto cruzado que eu fiz na carreira anterior. E mais um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto. Aqui, eu vou iniciar a carreira. Três correntinhas, mais dois pontos altos, um em cima de cada ponto da carreira anterior. Dou duas laçadas na agulha, aí eu volto em cima do ponto que eu pulei com ponto baixíssimo. Vou pegar de novo que escapou. Pronto. E aqui, eu vou tecer o ponto alto duplo cruzado. Fica dessa forma. E vou continuar tecendo os bloquinhos pelo lado do avesso do trabalho. Vamos lá. Estou concluindo esta carreira. Vou fazer o ponto baixíssimo em cima da terceira correntinha. E já tenho aqui, olha, bem modeladinho, com ponto fantasia todo bonito. Enfeitando a nossa botinha. Agora, eu vou continuar tecendo em volta do caninho. Eu vou tecer aqui, mais duas carreiras de ponto alto. Então, eu vou, ainda do lado do avesso, só pra evitar aquela voltinha que eu já mostrei pra vocês. Eu vou tecer aqui, um falso ponto alto. Aí, eu viro o trabalho. E continuo tecendo ponto alto em cima de ponto alto por toda a carreira. Eu vou tecer esta carreira de pontos altos. Não tem mistério nenhum. Só fazer os pontos altos em volta. Mais outra carreira. Aí, eu volto mostrando o próximo passo. Vamos lá. Pronto. Pronto. Olha que coisa mais fofa, gente. Com as duas carreirinhas de pontos altos. E ela já está num tamanho bom. Eu julgo bom esse tamanho de caninho. Porque eu espero que o bebê use esta botinha junto com esta calça aqui. Então, eu quero que a botinha tampe a barra da calça. Ela está num tamanho bem compridinho, né? Então, fica bom deste tamanho. Agora, se você estiver fazendo a botinha, só a botinha, pra não acompanhar, sem a necessidade de acompanhar uma calça comprida, pode fazer o cano da bota maior. Pode aqui colocar mais duas carreiras de ponto fantasia, mais pontos altos. Vai ficar com o cano bem alto, tá bom? Agora, independente do tamanho, terminei essas duas carreiras de pontos altos. E olha, fazendo falso ponto alto, eu fico com esse resultado aqui. Sem as marcas do início e final de carreira, que eu acho que dá um diferencial pro trabalho, tá bom? Eu tô falando isso porque eu vejo algumas arteiras falando Ah, é muito difícil fazer o falso ponto alto. É só questão de treino. A gente vai treinando e eu consegui, muitas pessoas conseguiram, então, você vai conseguir também, tá bom? Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto caranguejo. Porque como eu fiz o ponto caranguejo aqui no acabamento do casaquinho, eu vou fazer similar aqui na botinha, porque é um conjunto. O ponto que você vai fazer aqui também é opcional, tá bom? Então, aqui é uma sugestão. O ponto caranguejo, a gente faz no sentido inverso. Então, eu vou levantar duas correntinhas e ao invés de trabalhar o ponto daqui pra cá, eu vou trabalhar daqui pra cá. Então, eu venho no próximo ponto alto, trago uma laçada pra frente e teço aqui um pontinho baixo no sentido oposto. No próximo ponto também, trago a laçada pra frente e teço um pontinho baixo no sentido oposto. E vou tecendo desta forma por toda a volta do caminho. Vamos lá! Concluí a carreira de ponto caranguejo. Agora, eu só vou dar mais um pontinho aqui pra ficar tudo bem firme. E só agora, eu vou cortar o fio. Cortar e puxar. Viram que modelinho prático que eu arrumei pra gente fazer, ó? Nós começamos da solinha e viemos tecendo a botinha todinha, sem precisar cortar o fio. É uma forma bem prática de fazer. A contagem também, eu acredito que seja bem simples, que é pra todo mundo conseguir fazer essa botinha aqui, tá bom? Então, agora, eu só vou esconder essa ponta de fio aqui por dentro dos pontos. Olha. Dá uma puxadinha. Não puxa por completo, deixa ela dobradinha aqui dentro, que daí ela some de uma forma mais rápida, ó. E esta etapa da nossa botinha está concluída. Agora, nós vamos fazer um acabamento em volta da solinha. Eu vou usar esses pontos que ficam de borda, que é a última carreira de pontos altos. Fica com essa parte do ponto amostra, a parte de cima. Então, é aqui em cima que eu vou fazer o acabamento. Eu vou passar a agulha em cima dessas três correntinhas, ó. Essa parte de três correntinhas da solinha. Aí, eu dobro a ponta do fio. Pra poder prender aqui no trabalho. Trago a laçadinha pra frente. E agora, eu vou dar um ponto aqui pra poder firmar este fio. Pronto. A partir daqui, eu vou tecer duas correntinhas. Uma. Duas. E vou tecer uma carreira de ponto caranguejo. Ó. Eu vou pegar o ponto aqui. Trazer a laçada pra frente. E tecer o ponto baixo. O próximo ponto. Passo a agulha por cima dele. Trago a laçada pra frente. Teço o ponto baixo. E já estou prendendo a pontinha pra não ficar aparecendo. Ó. Vou tecer dessa forma por toda a volta da solinha. Só tecendo o ponto caranguejo. Pronto, olha. Já passei ponto caranguejo na volta todinha da sola. Agora, aqui também, eu dou um pontinho. Corto o fio. Puxo. E vou esconder a ponta do fio. Na carreira de ponto caranguejo. Sempre usando esse truquezinho de não ficar puxando o fio todo. Ele dobradinho aqui, fica ótimo pra sumir com ele, ó. E agora, como sugestão, eu passei fita. Mas você pode fazer um cordão de pompom, passar aqui também, fica bonitinho. Ou até mesmo não colocando nada, porque como é botinha, vai ficar firme no pé do bebê. É só uma gracinha que a gente faz pra enfeitar mais ainda o trabalho. Aqui eu peguei 50 centímetros de fita de cetim. De um centímetro. De um centímetro não, de meio centímetro, né? E eu vou passar da seguinte forma. Eu vou usar esta primeira carreira aqui de ponto fantasia do cano da bota. Mas eu não quero cobrir o ponto completamente. Então, eu arrumei um método aqui, ó. A gente passa a agulha por dentro do ponto cruzado. E traz o fio. Traz a fitinha. Pronto. Agora, eu vou passar a agulha por baixo do bloquinho de quatro pontos altos. Aí, eu vou e passo a fita aqui por baixo. No outro bloquinho, eu vou passar a agulha por baixo do ponto cruzado. Aí, eu passo a agulha por baixo do bloquinho. Aí, eu vou seguir passando a fita dessa forma aqui no trabalho, olha. Que é uma forma de não esconder o ponto fantasia. Porque se eu passar um bloquinho por cima e outro por baixo, eu escondo essa parte tão bonita aqui do ponto fantasia, olha. Fica assim. Tá bom? É uma sugestão pra vocês. E passando a fita, fazendo um laço bem bonito, o nosso trabalho fica concluído. E está pronto o par de botinhas para compor o nosso jogo e deixar um bebezinho bem confortável, bem quentinho, bem bonito. Com muito amor e carinho que a gente coloca pra tecer essas peças, né? Eu vou dar essa videoaula por encerrada. Fico aguardando vocês pra nossa próxima videoaula. E fique com um beijo da Alice Ateira.